Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que foi o meu desafio máximo eu não vou estar falando durante ele para não ficar um vídeo muito longo né então para mim poder deixar ele mais rápido eu vou estar deixando só uma musiquinha muito louca aí para vocês poderem estar curtindo a minha tentei em grande guerra acabando com os os andares em 1080p ao som de Sweet Dreams ponto MP4 então espero que vocês aproveitem o vídeo aí foi um passeio no parque mano é um desafio bem simples né ele pode acabar sendo um pouco demorado mas se você tiver com a comp certa se você fizer uma comp bem rápida bem ágil para poder estar efetuando ele então você consegue passar ele bem de boa eu recomendo essa comp aqui de Mabu e Tenten mas também tem um pessoal aí que usou o laminas que bate infinito lá no primeiro turno e dá bem de boa também para passar então utilize dessas comps assim que conseguem acabar com a partida no primeiro turno que vocês vão longe nesse desafio máximo aqui consegue finalizar ele bem rápido então eu vou deixar vocês aí curtindo a Tenten repiando a porra toda e volto no finalzinho para dar uma comentada nos prêmios que eu vou estar ganhando beleza então bom vídeo aí vou aumentar o som aqui e simbora para o desafio máximo mano tamo junto e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.